Olá meu nome do canal Tutorial Nerd, hoje eu vim trazer um vídeo aqui para vocês galerinha para mostrar a vocês como vocês vão adicionar as informações lá no Google AdSense para vocês estar recebendo o valor aqui no Banco Inter, beleza? Como vocês vão receber o dinheiro do Google AdSense aqui no Banco Inter, beleza? Do YouTube galerinha, para quem é o YouTube aí, vou mostrar a vocês aqui como vocês vão adicionar a conta de vocês lá, beleza? Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixasse o like e ativasse o sino e notificações para não perder nenhum vídeo vou deixar passando aqui embaixo galerinha em minhas redes sociais para vocês ir lá deixar um direct de vídeo novo ou então deixe nos comentários desse vídeo alguma sugestão de vocês, beleza? Eu também gostaria galerinha de pedir a vocês para se tornar membro do meu canal, beleza? Para me dar uma força lá. Vamos lá galerinha, vou mostrar a vocês aqui, beleza? O passo a passo, vocês vai vir aqui nesse sinalzinho aqui em cima, toca vai vir aqui embaixo em câmbio, toca, aqui galerinha, vocês vai vir em transferência internacional, tá vendo? Toca aqui, aqui galerinha, vocês vai vir aqui em obter canal, obter canal bancário, como eu não tenho ainda, eu vou já tocar aqui, entendeu? Eu não tenho um canal bancário, eu vou adicionar, aí eu vou tocar aqui, ver termo de adesão, né? Que está pedindo para aceitar, aí vocês vai vir aqui, ó, termo de adesão a câmbio, toca aqui, aí aqui apareceu meu nome galerinha, meu CPF também, aí vocês vai deixar aí até embaixo, vocês é bom vocês leem, né? E ver o que que está dizendo, vocês deixam até embaixo, toca aqui e confirma, tá vendo? Aí aceitou o termo, aí vocês voltam aqui, galerinha. E galerinha, vocês aceitam o termo só uma vez, beleza? Por exemplo, vocês abriu a conta no Banco Inter, aí vai pedir para você aceitar o termo aqui, obter canal bancário, beleza? Aí vocês vai aqui em obter canal bancário, aceita o termo, igual eu mostrei no vídeo aí. Depois que você fez isso aí, não vai precisar mais, entendeu? Aí agora você vai vir aqui em simular transação, tá vendo? Vocês trocam aqui em simular transação, aí aqui vocês colocam aqui em receber, digita o valor que vocês têm lá no Google AdSense, para receber, entendeu? Digita o valor correto. Aqui em selecionar o país, você vai selecionar Estados Unidos da América. Aqui, ó, qual o motivo dessa operação? Você vai colocar, tocar aqui e vai colocar Google AdSense, tá vendo? Vou colocar Google AdSense. Deu para vocês perceberem aí, galerinha, que o Banco Inter não cobra nem o IOF e nem a taxa, beleza? Mas só que a cotação do dólar, ele diminui, entendeu? O Banco Inter diminui. Aqui, a cotação comercial está de 6,62, de 5,62, a cotação comercial do dólar. Mas aí a cotação no Banco Inter Inter está de 5,34, tá vendo? Então você vai receber de acordo a cotação do Banco Inter. Aí aqui, galerinha, vocês vão aqui, ó, ver canal bancário. Vocês tocam aqui em ver canal bancário. Aí vai para ser esses dados aqui, ó, que vocês vão colocar lá no Google AdSense, beleza? Aí eu vou mostrar vocês lá. Vou adicionar os dados tudo lá e mostrar vocês como é que vocês fazem, beleza? Aqui, galerinha, vocês vão vir aqui, ó, em gerenciar a forma de pagamento, tá vendo aqui embaixo? E aqui tá na versão para computador, tá vendo? A versão para computador. Vocês vão vir aqui, ó, gerenciar a forma de pagamento. O que é que eu tô entrando pelo Chrome, beleza? Vocês vão vir aqui, gerenciar a forma de pagamento. Eu já adicionei aqui, galera, uma conta minha. Já, vocês podem ver aqui, ó. Mas a forma que vocês vão adicionar, vocês vão vir aqui em adicionar a forma de pagamento. Onde tem esse maizinho aqui, tá vendo? Vocês tocam aqui, ó. Como vocês vai ser novo, né? No caso, vocês vão adicionar assim. Aí aqui, galerinha, vai aparecer aqui o IDI opcional. Vocês podem colocar Banco Inter ou só Inter. Você quem sabe, vocês quem sabem, né? Nome na conta bancária. Vocês têm que ver como é que tá o nome de vocês lá, galerinha, pra colocar aqui, beleza? E tudo certinho, beleza? Aí o nome do banco. O nome do banco, que é o Banco Inter. S.S.A. Vocês têm que colocar lá também. Esse twist aqui também, do Banco Inter. Vocês têm que colocar o twist do Banco Inter. E o IBAN. Aí vocês colocam o IBAN aqui em cima. Pega lá, cola aí, coloca aqui embaixo de novo, beleza? Aqui, galerinha, eu vou botar aqui pra vocês verem. O twist, vocês já colocam esse daqui, ó. Então, tá aqui do Banco Inter. S.A. Tá vendo? Vocês têm que colocar esse nome lá. Banco Inter. O IBAN, galerinha, vocês copiam o número que está aqui na frente, beleza? Tá, e aqui, galerinha? Vocês vão copiar, vocês vão vir aqui em compartilhar. Vocês copiam e colam numa nota de vocês, entendeu? Aí vocês vão colocar tudo lá no Google Adicenso. Eu vou adicionar lá e já volto com vocês, beleza? Aqui, galerinha, vocês viram. Coloquei aqui o nome do banco. É no IDI opcional. Esse é opcional. Vocês colocam se quiser, beleza? Aqui embaixo, você coloca o nome da conta bancária de vocês, beleza? Nome na conta bancária. Vocês têm que colocar em volta lá. Eu vou mostrar pra vocês. Nome do banco. Eu coloquei Banco Inter S.A. S.A. Aí, ponto de novo. Aqui é o Switch que eu coloquei. E tem... Vou deixar mostrando pra vocês aí o SP, né? Que é do Banco Inter. É esse aqui. E o IBAN, tá vendo? O IBAN, vocês colocam o mesmo. De cima e embaixo. Aí, aqui, galerinha. Vocês vêm aqui em salvar, tá vendo? Vou salvar aqui pra mostrar pra vocês. Vocês vêm aqui em salvar. Aqui não salvou duas contas, galerinha. Porque é a mesma conta, beleza? Aí, aqui é só vocês vêm editar. E... Colocar os dados do Banco Intermediário. E do Switch do banco também. Aí, aqui, galerinha. Vocês vão adicionar... Duas coisas, beleza? Aqui, ó. Vocês... Igual eu coloquei aqui o Inter. De Inter. E aqui embaixo, vocês vão colocar o nome do Banco Intermediário, beleza? O nome do Banco Intermediário é o nome de cima. Esse nome aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou voltar. O nome do Banco Intermediário, galerinha. É esse daqui, ó. O primeiro de cima. Que tem um... Vocês têm que copiar esse Switch aqui deles. Que eu copiei do de baixo aqui. É do Banco Inter, beleza? Aquela primeira parte lá. Você tem que copiar do Banco Inter. Depois, vocês vão copiar do Banco Intermediário. No caso, vai ser agora. Vocês copiam aqui já o Switch. E o nome do banco. Aí, vocês vêm aqui, ó. Vocês vêm aqui, ó. E coloca, galerinha. Vocês vêm aqui e colocam igual eu coloquei o Inter, né? Aqui tá meu nome. Banco Inter, S.A. Aqui é o nome do Banco Intermediário. Eu coloquei o nome do Banco Intermediário. E o Switch deles aqui embaixo, tá vendo? Eu coloquei aqui o Switch aqui embaixo. Aí, vocês só vêm aqui, ó. E atualizar, tá vendo? Aí, tá atualizando, galerinha. Galerinha, aqui atualizou. Beleza? Aí, vocês voltam, galerinha. Aí, é só aguardar, galerinha. É só vocês esperarem, né? Para que o valor for lá para o Banco Inter. Eu vou mostrar para vocês como resgatar o dinheiro. Beleza? Galerinha, deu para vocês verem que o Google AdSense já atualizou aqui a minha receita. No caso, zerou tudo porque ele já me pagou, beleza? Aí, eu vou mostrar a vocês aqui. Porque ele atualiza a receita sempre a partir do dia 7 até o dia 12 de cada mês, beleza? E faz o pagamento de todas as pessoas a partir do dia 21 até o dia 26 de cada mês também. Aqui, ó. Eu vou aqui em visualizar transações para vocês verem. Que no dia 21, eles cobram um tributo. Aqui, ó. Dia 21, eles cobram um tributo aqui. É de 69 centavos de dólar. Aí, a retenção de tributos dos Estados Unidos, né? E aqui, o pagamento eles fez ontem. Dia 22. Pagamento automático, tá vendo? De 114 dólares e 90 centavos. No caso, eu tinha 115 dólares e 59 centavos. Aí, eles fez o pagamento aqui de 114 e 90 centavos, tá vendo? Para vocês verem que hoje é dia 23, galerinha. Olha aí, ó. Hoje é 23 de dezembro, né? Aí, eles fez o pagamento dia 22. E agora, eu vou mostrar a vocês aqui no Banco Inter como vocês recebem o dinheiro, beleza? Aqui, galerinha. O Banco Inter já me chegou uma mensagem aqui, ó. Boa notícia. O AdSense para você. Aí, tá aqui, ó, né? Meu nome, Ismael. Você tem 614,98 para receber do Google AdSense, tá vendo? Aí, eu vou descer aqui para baixo. Tem como eu já receber aqui, galerinha, ó. Tem como eu já receber por aqui. Vou só tocar aqui em receber. Mas, eu vou mostrar para vocês aqui, galerinha, ó. Quer ver? Vocês vão vir aqui, ó. Nessa setinha. Desce até aqui, câmbio. Aqui, galerinha. Vou mostrar para vocês que meu salto está zerado. Que eu vou mostrar para vocês quanto que caiu, né? E quanto tempo demora para cair aqui. Aí, ó. Vocês vêm aqui em câmbio. Aí, vocês vêm aqui, ó. Transferência internacional. Toca aqui. Eu recebi um e-mail, galerinha, do Google AdSense falando... Dia 22, né? Que foi ontem. Falando que meu pagamento já ia cair aqui. E se não caísse para eu entrar em contato com o meu banco até... Depois de 5 dias, né? Se não caísse com 5 dias, que eu entrar sem contato com o meu banco. Mas, já caiu. Aí, aqui, galerinha. Vocês vêm aqui, ó. Receber remessa, tá vendo? Aqui no banco inter, galerinha. Vocês têm que esperar dar 9 e meia, entendeu? Para fazer esse processo. Porque antes das 9 e meia, o mercado está fechado, entendeu? E vocês vêm aqui a selecionar motivo. Receber do Google AdSense, tá vendo? Aqui vocês colocam receber do Google AdSense. Aqui, ó. Remetente da remessa. Pessoa jurídica. Quem manda o dinheiro, galerinha, para vocês lá o banco é uma pessoa jurídica, entendeu? Que é a empresa. Aí, vocês vêm aqui em continuar. E aqui, galerinha, ó. Tá a cotação do dólar comercial, né? Que é 5,64. É a cotação aqui, ó. É do banco inter, que eles cobram o juro aqui, é na cotação, tá vendo? Eles vão pagar vocês de acordo com essa cotação aqui, de 5,35 o dólar aqui neles. E quanto eu vou receber, galerinha? Que é 615,63 centavos, tá vendo? Aqui, você eu vou confirmar recebimento, tá vendo? Vocês vêm aqui e confirmar recebimento. Aqui, você confirma. E aqui, ó. Recebemos a sua solicitação e já estamos analisando, tá vendo? Aqui, já recebeu a minha solicitação e já está analisando. Aqui, ó. E aqui, eu vou me finalizar, galerinha. Vou finalizar. E agora, galerinha, eu vou deixar aqui passando no card, galerinha, um vídeo. Como vocês abriam uma conta aqui no banco inter. E caso vocês não tiverem, né? Já vou deixar passando aqui no card pra vocês ir lá e abrir a conta de vocês, beleza? Aí, aqui, galerinha. Já está aqui. Aí, eu vou voltar aqui, galerinha, pra mostrar pra vocês. Quero que o dinheiro cair aqui ou eu volto com o vídeo pra vocês aí, mostrando quanto que caiu, beleza? E aí, galerinha. O dinheiro já está na minha conta. 615,63 centavos do Google AdSense, tá vendo? Olha aí, eu vou mostrar o extrato aqui pra vocês que caiu aqui a quinta-feira. 23 de dezembro, beleza? Aí, é isso aí, galerinha. O vídeo é esse. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal e deixassem o like. Valeu, galerinha. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho